Boa tarde, boa tarde pra vocês de casa, boa tarde meninas, olhem meninas, hoje só tem meninas, não tem fora, só tem meninas, hoje é dia de espelho, 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 nossa, adorei, amei o look, como que é isso gente? Que coisa não, elegância, estilo safari militar, como que é? É o estilo safari militar, que é a nova tendência agora, gente, arrasou, arrasou, agora aqui eu quero também saber onde que tá o seu Edson, Edson, boa tarde querido. Boa tarde, Márcia, a equipe já tá aqui ó, preparadíssima, colorista Eliane, Luiz Otávio Maquiador, já dois pra poder começar a trabalhar e a nossa felizada que é a Maria, a Maria hoje, Márcia, está fazendo aniversário, então dito o presente pra ela, presente que é aniversário dela e que nós vamos realizar pra ela, né? E essa dúvida, Maria, como é que foi, você mandou um torpedo, como é que foi que fez que você parou aqui com a gente hoje? Então, eu mandei um torpedo pra cá, né, e acho que me selecionaram e me convidaram na quinta-feira pra mim estar aqui, né, participar do programa. Tá vendo, como é que foi? Aniversário. Aniversário, que presentão, né, Márcia? Não se acredita, olha que massa. Que presentão, porque ela vai ficar muito mais bonita. Tem você que tá aí em casa, assistindo o programa e falou, ah, eu não tenho sorte. Tem sim, tenta. Olha o torpedo, diga pra gente. A gente tá te esperando e ela aqui, ó. É isso mesmo. A filha da Maria disse o seguinte, ó, pode mandar, né, Maria? É isso aí, Márcia. Agora, vamos parar de falar e começar a trabalhar, que é a nossa etapa, não é isso? Então, é com você e eu vou começar a trabalhar aqui agora. Vai, querido. Olha, sabe o que eu acho, Rafa? Eu não vou mais chamar o Edson do estúdio. Sabe por quê? Porque quando ele tá lá, trabalhando, fazendo negócio dele, ele é super solto, né? Ele conversa. Quando ele chega aqui, ele se esconde. Ele fica assim, ó. Mas ele é super tímido, ele já me explicou isso. Não importa se ele é tímido, ele é um excelente profissional. Ó, dos melhores de cabelo que eu já vi. Vocês sabem que eu não sou de jogar confete nas pessoas, que eu tenho um gênero meio esquisito, que eu não falo nada, que eu não penso, entendeu? E quando eu não falo nada, assim, já fica assim, né? A Márcia não gostou. Tem dia que eu até falo, não gostei. Agora, ele é um excelente profissional. Gente, eu tô passada. O que será que ele vai fazer nesse cabelo, né? Mas hoje, como é dia de espelho, hoje é o dia da Joselita. Vejam só. Mamma mia. A Joselita tava precisando, não tava? Hã? Você é o marido dela? Que que é? Nossa, tá precisando. Que idade que ela tem? A Joselita tem 37 anos. 37? 37? 29, 29. Olha que marido que não sabe a idade da mulher, gente. Para... Hã? Ele mesmo falou que a mulher tem 37? A mulher tem 29? Não, não. Fala você, amiga. Ela tem 29 anos. Mas... Mentira. Nossa, eu tava uns 48. Não. Ô, Rafa, e o marido já dando 10 a mais? É, nossa, não ganho. Quanto tempo você tá casado com a mulher? Hein? Quanto tempo você tá casado com ela? Quatro, cinco anos. Bom, vamos já, uma conclusão. Quatro ou cinco? Cinco anos. Cinco. Que dia que ela nasceu? Qual é o dado de aniversário dela? Ah, eu não lembro, não lembro, não. Mas eu não lembro, ué. Você não sabe o dia do aniversário da sua mulher. Eu não lembro, sabe? Eu sei, mas pra lembrar assim... Agora eu tô meio nervoso. Rafa, pode ou não pode? Ah, eu vou dar um desconto pra ele, porque eu também sou péssimo. Mas é da mulher, Rafa, da esposa. Não, não vem aqui na minha mãe. Olha, às vezes eu esqueço até da minha mãe, viu? Não, e o meu, você sabe, né? Não. Eu acho que eu só sei o meu. Acho que você sabe. O que que é isso? Eu sei. Olha, eu vou contar. Primeiro que eu vou contar, e depois ela vai querer ver o programa de novo. Ela vai ver que vocês têm 10 anos a mais pra ela. Porque você acha uma mulher feia? Claro que não, né? Não. Mas você acha uma mulher velha? Não. Bem mais velha do que ela é? Não, não. Não, mas você acha que ela é com 37? Não, eu só troquei a idade, né? Eu troquei. Troquei a idade. Como é o nome dela? Joselita. Ah! Ah, entendi. Qual é o aniversário dela? Hein? Qual é o aniversário dela? Eu não lembro, a data eu não lembro. Gente, vocês acham que ele deve ficar aqui ou eu devo expulsá-lo? Se vocês mandarem, eu faço. Vocês sabem que eu sou doida, né? Gente, como é que pode o homem... E você nunca deu presente de aniversário pra ela? Já dei vários. Mas acontece que eu não lembro, né? Mas você dava como o presente? Hein? Como que você dava o presente? Ela chegava pra você e falava, compra o presente que é meu aniversário? Como que era? Geralmente, eu acho que não comprava o presente. Dava-se um dinheiro pra ela comprar, entendeu? Sim. Eu escolhi o... Ah, você já dava o dinheiro? Nem deu trabalho. Olha essa mulher, daqui a pouco ela vai... Eu vou conhecer a história dela. Ela vai falar tudo, tudo, tudo sobre você. Ela tava assim, né? Ela tava assim, ó... Não tava nem ligando, né? O marido também não tava ligando, aí ela se desligou, né? Mas é que fez pior ainda, né? Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, ela tem que ficar bem bonita, porque se ele não lembrar da aniversário dela, ela vai arrumar outro que lembra. Tá, ué? Você... Olha lá, eu vou contar, eu vou te ler. Vou contar, né? Hã? É, né? Como assim, é? Posso contar ou não? Você acha que não devo? Eu conto. Olha, ela passou por vários procedimentos, não é? Ai, não é uma prisão, né? Mas fica bom. Agora, vamos ver como ela ficou depois, como ela vai ficar a hora que eu contar que o marido acha que ela é mais velha, né? É, e que também não sabe o dia do aniversário dela, tadinha, isso ela já sabe, né? Qual será a história dessa moça? Você sabe, você conhece, você reconhece a sua mulher? Quando você encontra? Você reconhece? Quando você encontra a sua mulher? Não entendi. Quando você encontra a sua mulher, você a reconhece? Porque esqueceu tudo, pode ser que não conhece mais também, né? Não conheço. Eu acho que você não vai reconhecer. E eu, se eu derrubo, eu vou contar, eu vou contar. Onde a Joselita nasceu? Lá na Bahia. Tem certeza? Ela é baiana. Tem certeza? Tem certeza. Não foi no Ceará? Não. Olha, a gente não sabe nada, mulher. Deixa eu ver, que altura ela tem? Que número ela causa? Ah, não sei, não sei. Não lembro, não lembro. Que cor ela gosta? Qual a cor predileta dela? Preta. Preto. É, e qual a comida predileta dela? A comida predileta dela é estrogonofe. Estrogonofe. Que música ela gosta? Ela gosta várias músicas, mas ela gosta mais de música evangélica, inclusive as minhas, né? Ah, a coisa é sua. Ah, agora pra falar a música dele, ele lembra, né? Ah, ó. Tô ligada no movimento. Hoje é o dia da Joselita. Vamos ver a história dela. A produção do Espelho Espelho Meu não foi ao encontro de Joselita em sua casa como de costume. Ainda sem saber que era a selecionada, Joselita foi até um ponto turístico do Rio de Janeiro, com a desculpa de que iria fazer um teste de vídeo para a seleção do programa. Em clima de suspense, foi feita uma espécie de entrevista com Joselita, que esperava ser uma das escolhidas para o programa entre milhares de mulheres, que assim como ela, escreveram querendo uma transformação em suas vidas. O momento da revelação de que Joselita já estava participando do Espelho Espelho Meu foi de grande emoção. Um sonho antigo e distante, que agora seria realizado. Foi nesse clima que ela nos deu seu depoimento e contou mais sobre a história da sua vida. Eu via muito na televisão, assistia muito, aí eu comentando com minha amiga, e ela tem um acesso à internet, aí ela chegou e colocou sem eu saber. Aí quando ela colocou na consulteada, ela chegou em casa me falando. E ela tinha colocado, fez minha inscrição, colocou umas fotos e eu fui selecionada. O que mudaria a sua vida para o desenvolvimento desse cara? Acho que tudo. Minha autoestima, felicidade, olhar no espelho e sentir alguém. Sabe, a felicidade de sair com meus filhos. Joselita, tudo bem? Lê pra mim, por favor, em voz alta. Parabéns, você foi escolhida, porque eu quero escolher em mim. Que Deus, que Deus, que Deus. Agora eu quero escolher em mim. Não, Chile. Mas eu também não me agonha de mim, não, Chile. Eu te filo. E aí, Joselita, tá surpresa? Tô. A gente conseguiu te enganar? Conseguiu. Me conta um pouco, Joselita, por que você quer tanto participar do quadro Espelho Espelho Meu? Porque eu quero mudar de vida, transformar. Se alguém, eu sinto que às vezes o meu marido tem, como se diz, vergonha de mim. Ele não fala, ele não explica no negócio, mas eu sinto lá. Aí, não só ele, como outras pessoas também.